E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Pati e estamos hoje pra uma corrida que é dirigir pra cima e pular pra baixo. Não sei porquê, esse é o nome... Eu tô na piscininha aqui, mano, eu sou de molho. Eita, eu também, gente. Tá todo mundo na piscininha aqui. Que sensual. Pode até ficar vendo a câmera de baixo aqui da água. Olha só, vamos ver. Eita, cara, que da hora. Minha roupa nem tá molhada. Só que com o Lugero e Drizzy novamente. Muito obrigado, meus amores, pela participação de vocês. E se embora, que o bagulho é louco, que a parada é tensa. E o processo é lento e eu já dei pronta aqui. Eu só fiquei enrolando só pra você ter... Ah, mas é claro que tem que ter os carros tunados, né? É claro. Ué, é lógico. E meça... Tem que ter os carros tunados. Meça suas curvas aí, parça. Meça suas palavras, parça. Vou rodar todo mundo, hein? Olha aí, aqui dá errado. Vai, vai, se você conseguir alcançar a gente. Partiu, falou, falou. Ah, isso aí, Lugero. Vai lá, vai lá. Roda ele, olha ele, olha ele. Não roda não, Lugero. Prometeu já, véi. Vai, véi. Vai, véi. Vai, véi. Eita, porra. Ai, caralho. A coisa é muito tensa, mano. Eu estou tenso. Porra, Drizzy. Aí, ó. Corre pra lá, cara. Boa. Porra pra cá, cara. Aí, Lugero. Olha que isso aí. Ai, bati. Vai ficar aí atrás. Boa. Muito bom, viu? Olha só. Agora o Patoff é o next. Improvisei um All Ride ali, tosco ali, véi. Eita, porra. Olha só, rapaz. É tudo... Eita, tem uma rampinha ali, hein? É, já. Só que eu não passei por ela. O que aconteceu? É, pra passar. Ela ficou e eu fui embora. Ai, caracolesa. Eu não estava esperando a rampa aqui. Onde tem agora aqui? Fudeu. Nossa, caralho. Mano, que salto louco, véi. Não, não, não explode, não explode, não explode, não explode. Não, não cai dentro da casa, não. Ah, eu consigo cair dentro da porra da casa. Vai cair, vai cair, eu acredito que você não. Filha da puta, mano. Boa, Alec. Me deixa mitar aqui em paz, vai. Porra, o Patoff é muito cagado, né, mano? Me deixa continuar mitando aqui. Nunca vi um cara pra ser cagado, véi. Puta que pariu. Sem vir engrenar aqui na minha jogatina, ok? Por gentileza. Peraí que eu vou te alcançar. Tudo bem, pode tentar. Ninguém caga duas vezes. Nossa, caí certinho, puta que pariu. A sua cagada já foi usada. Ih, eu me fudi aqui agora. Perdi o controle do carro. Pulei? Nossa senhora. Eita, quem colocou esse muro aqui? Eita, fui eu, cara. Não tinha, não tinha um muro aqui não, gente. Você deixou esse muro aí? Cidadão. Quem construiu um muro sem o alvará aqui de construção do GTA? Moleque, eu tô mitando. Oh, o mapa é muito bom, mano. Caraca, eu curti, curti. Corrida punk, velho. O nível de bateria do DualShock ficou baixo. Quando não tá, né? Né? Os caras querem colocar uma balada no... Você desconeca o cabo, já aparece sua mensagem. Os caras fazem uma balada no controle, né? Oh, vocês já viram quando você é perseguido pela polícia? Começa... Mano, tá rolando um funk na rua. Fica piscando em vermelho e azul, tá ligado? Tipo, freneticamente. Fazer uma baladinha no controle. Se foda a bateria. Foda-se, cara. Pra que bateria? Quem precisa de bateria? Caraca, velho. Se você não perseguiu pela polícia, apaga a música, começa a dançar. Mano, uma música horrorosa que a milhão vai foder toda a gravação, pessoal. Mas aí. Existem momentos que a gente não repete com tanta frequência. Tipo, eu ganhar. Então, velho, se o vizinho colocar funk, vocês vão dançar comigo aqui, né, rapaz? Vai ser a real. Malandro? Que corrida gigante, brother. Caraca. Pois é. Peraí que eu tô chegando, Patife. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada na empolga aqui. Tô chegando com uma informação muito, muito legal pra você aí. Sério? 20 segundos atrás eu não vou segurar, não. Se fosse, sei lá, 5 eu seguraria. 20 segundos de distância é muito, cara. É muito. Eu tô quase dando uma volta em cima de você. Nossa, que estrela. Que desumilde. Meu Deus, que desumilde. Que desumilde. Sabe por quê? Eu tô sendo mala? Eu vou falar. Por que eu tô sendo mala? O público. Porque esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando hoje. E é o terceiro que eu estou ganhando. E é o primeiro que você não tá tomando NC. Por enquanto. Tá, agora eu vou assumir que na verdade esse é o quarto de verão que eu tomei NC. Eu entendi o que o Drizzt já tô fazendo e não, mas tudo bem. Eu perdi as contas. Eu fui, eu fui. Ih, olha quem tá aqui. Ih, olha só quem tá cá. Ih, 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 ah, não. Adivinha se eu não errei toscamente esse salto também. Eu não errei, mano. Eu não errei. Eu falei pra você, Patife. Cagada é só uma vez, mano. O pior, eu errei, eu fiz a cagada, né, eu me fudi ali e eu caí equilibrado no muro. Então, tipo, eu não explodi, não aconteceu nada. Fiquei duas horas travado no muro. Não caí na casa, não, vai explodir. Mas, mano, isso só aconteceu porque eu fui mala. Se eu tivesse ficado quieto, eu teria... Viu, mano? Só porque você ficou se achando aí. Isso que dá ser otário, né, mano? Cara, quem é otário que não é se fuder, né? Foi um sujo trouxa. Tentei ser otário também. Os caras que sabem... Nossa, mano, tô passando tudo de first aqui, velho. Tô muito lenda mesmo. Sério, tem mais alta... Eu tô aqui admirando a paisagem aqui do alto. Foi só eu falar que eu juntei no meio do meu cu. Ah, tá junto comigo, né? Tamo os dois aqui, sentando na saroga. Ah, não consigo nem passar aqui dessa casa. Nem o que é pra fazer aqui, mano. Escorregando no quiabo. Tem um pontinho amarelo no mapa ali, ô, Lodiero? Vai na direção dele. Não, então, né? Mas tem uma casa ali. Tem uma casa me impedindo. Só uma casa. Olha, eu vou fazer um caminho alternativo aqui que ninguém do vídeo tá vendo. Não repitam isso em casa, tá bom? Ah, ninguém tá vendo, cara. Eu vou dar isso aí. Entendeu? Não repitam isso em casa. Ah, era a casa que tava atrapalhando. Logo... Gente, Illuminati. Procadalho. Illuminati. Lodiero Illuminati. Mano, eu tô errando pra caralho, velho. Nossa, não faz ideia como eu tô errando. Somos dois. Cada checkpoint eu tenho que dar uma resetada. Eu também, tá complicado aqui. Não, eu tô num ponto... Eu tô perdendo a oportunidade de triunfar. Eu não faço... Eu não faço curvas básicas aqui. Tipo, eu não consigo fazer curvas normais. Uma rua normal, tá ligado? Eu, a cada checkpoint, eu não reseto não. Porque pra fazer isso, eu tenho que pelo menos pegar o checkpoint. Tem que chegar nele. É. Justo. Nossa, eu tô... Hoje eu tô... Tá foda aqui a pista. Caralho, essa corrida é imensa, mano. Não me diz que é duas voltas, não, né? Não, uma só. São 66 checkpoints. Eu tô no 40, você deve estar no 46 agora. Olha, caralho! Caralho, eu sou muito contador, moleque louco! Brother, que... Tô com medo, mano. Tô com medo. Até eu olhei pra trás aqui e vi se você não tava atrás de mim. É, eu não vou conseguir chegar não, cara. Agora você se distanciou um absurdo de mim. 20 segundos. E 20 segundos é uma medida... Ah, se fosse 5, eu até esperaria, né, Opatia? É, mas é... É muito, né? Nossa, que recalcada! Como o mundo dá voltas, né? É, amiga! Que coisa, né? Gente, que absurdo! Nesse caso não, que é uma volta só. Mestre as suas curvas aí, rapaz. Nossa, hein? Meu Deus! Quem entendeu, dá joinha aí. Quem entendeu, dá like nesse comment. Dá like pro Monek e vê. Dá like pro Monek e vê. Olha só! Cacete, velho! Errou! Nossa, tem umas curvinhas aqui que são perigosers. Errou? Curvinhas aqui, não, mano. Passei driftando, jogando terra no checkpoint. Acho que é a terceira vez que eu passo na frente dessa casa aqui, mano. Já chega já, né? Eu também. Eu tive essa impressão também, uns momentos aqui da pista. Olha, agora chegou o momento rally. Agora eu tomei no meu cu. Eu também. E quando é que chegou o momento final? Ah, nossa, eu passei muito reto. Falta só 223 checkpoints. Nossa, eu fui parar umas duas montanhas pra frente. De onde eu devia ter parado. Gente, tá muito difícil isso. Não pode. Isso aqui é todos os tipos de corrida juntos, velho. É rally, é... Grand Prix, isso é a porra toda. Ah, passei retíssimo. Falta só surgir um skill test agora. Tem que passar nos bagulhos. Uma mola gigante. É. A gente ia ficar subindo e travando o carro, sabe? Se você termina o último checkpoint, vai ter uma mega rampa aí em cima pra acertar por cima do Maze Bank lá. Nossa, gente. Podia ser GTA essa corrida, essa é legal, velho. É, filha, mas divertida. Nossa, que sorte que tem um muro aqui. Eu amo quem colocou esse muro aqui pra me parar, mano. Senão não ia parar, não. Ia parar lá embaixo do muro só. Caraca, velho. Eu pulei pelo observatório agora, aí. Caraca, que foda isso, mano. Eu acho muito irado quando a gente voa no carro assim, tipo, e vê longe assim no mapa, tá ligado? Eu acho muito foda. É, eu acho que eu finalizei aqui, gente. Até que enfim. Nossa, tá demorando. Eu fiquei tão feliz pra eu terminar a corrida. Meu Deus do céu. Caraca. Mano, sem maldade. Eu tenho oito minutos de gravação. Tem sete minutos de corrida, mano. Ô, louco, velho. Caraca, a gente tá correndo a mó bica aqui. Mas é bom que vai pagar mó bem essa bagaça aqui, ó. Terminei também. Terminei em Drizzy. Merda. Que merda, viu? Secou muito, André, filha da mãe. Nossa, triunfei, mano. Só porque você ficou se achando, velho. Você mexeu com quem tava quieto, mano. Vesti, eu coloquei meu bonezinho de lado aqui e fodeu, velho. Eita, nós. Bom, ó, pessoal. O pagamento ali pro Drizzy foi de 8.970 e 2.000 de RP. Se você notar esse mapa aí, eu acho que você tira brincando uns 15, 20 mil. E o link dele está aí na descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo. E acessar o canal do Ludgero e do Drizzy que estão aqui na descrição. Muito obrigado por terem assistido o vídeo aqui. Estão bem legais. Um beijo na bunda de todos vocês que estão assistindo e jogando comigo. Até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau.